tamo ao vivo rapaziada pós-jogo aqui né, faz tempo que a gente não fazia pós-jogo né o que foi Donati? Ao vivo mais ou menos né é, não, mas não falei isso falei que tamo ao vivo? desculpa, então não é ao vivo, é gravado mas ó, vamos lá a gente tá semi ao vivo tamo gravando aqui em tempo real com o chat aberto aí pra galera trocar ideia é um é um novo formato aí que a gente tá testando novo formato, é isso aí, então deixa seu like aí se inscreve, você que não é inscrito ativa o sino e depois também comenta aí, se você não tiver vendo ao vivo né, comenta aí embaixo também bom, final de jogo Palmeiras 2 e tu ano 0 não fez muito esforço né jogou jogou que não se esforçou tanto Palmeiras né é isso que eu quero dizer jogou pro gasto jogou pro gasto, é isso, é isso que eu quero dizer o que vocês acham? jogou pro gasto teve muito sofrimento achamos achamos o nosso matador? acho que na verdade eu acho que deu totalmente pro gasto eu acho que o segundo tempo ainda é foi mais ainda né acho que no segundo tempo o Palmeiras mal atacou né até o Rony entrar o Palmeiras acho que nem não teve não teve muitos ataques não, acho que o Palmeiras jogou pro gasto total o segundo tempo mais ainda primeiro primeiro ainda teve umas chances chances de usar mais mas o segundo foi pra totalmente pra teste né acho que teste do time porque foi totalmente lento mas o o Cal assim o que o pessoal não pode esquecer é uma coisa que o Abel já falou né que vai usar o Campeonato Paulista pra testar o time não é porque a gente teve a Supercopa ali no meio e perdeu que isso muda alguma coisa né ele já falou lá atrás a gente vai usar o Paulista pra teste ele tentou achar um time rápido ali contra o São Paulo não tá muito diferente do que jogou hoje mas enfim é uma formação diferente com jogadores diferentes né acho que todo mundo queria ver pelo menos uma vez Rios, Aníbal e Zé jogando juntos né talvez não nesse esquema mas a galera queria ver e assim eu já falei várias vezes aí pela internet que esse esquema com 3 zagueiros pra esse time do Palmeiras não é o que eu gosto cara eu prefiro que o Palmeiras jogue numa linha de 4 3 homens no meio campo e 3 atacantes eu prefiro mas assim torci o nariz pra escalação quando eu vi só que eu entendi que tem pontos positivos aí cara mesmo não gostando né acho que a gente tem que ter maturidade de entender que pô eu não gosto mas pode dar certo e acho que pode sim foi só o primeiro jogo nesse esquema se o Abel mantiver e der rodagem pra essa formação pode ser que aconteça o que que eu acho a gente a gente quando joga com 3 zagueiros fica muito dependente de cruzamento de lateral é basicamente só isso joga a bola pra lateral lateral joga a bola pra área hoje quando a gente conseguiu aproximar um pouquinho mais e jogar por dentro saíram coisas interessantes principalmente da dupla ali Aníbal e Zé o Flaco quando foi acionado foi acionado com boas jogadas eu acho que precisa entender melhor esse esquema pra fazer mais isso e o Veiga precisa entrar o Veiga hoje ficou ficou apagado praticamente não participou e não dá pra ele não dá pra ele ficar de fora né não mas o que eu até o que eu queria falar em cima disso daí é que o na verdade eu acho que o Palmeiras ganhou o meio de campo e foi o que a gente queria que acontecesse lá contra o São Paulo né que era com a entrada do Aníbal deixava o Zé e o Rios um pouco mais solto e o Veiga livre lá na frente livre pra ser o nosso meia o nosso meia mesmo né então hoje mostrou que se a gente jogar com esses quatro no meio pô é só ver o Zé o Zé ele participou de muitos jogos né ele deu um passe bom lá pro Flaco o cruzamento foi o cruzamento pro gol foi dele então assim é olhando pro jogo talvez talvez o Veiga tenha ficado mais sumido eu acho que se tivesse mais um atacante a gente já viu o Veiga o Veiga fazendo esse papel de entrar muito na área de finalizar muito dentro da área e eu acho que um outro atacante talvez facilitaria essa característica do Veiga acho que poderia acontecer mais né então eu acho que o teste foi bom pra mostrar que bom muitos de nós aí tava pedindo um 4-4-2 né com esses quatro no meio e agora deu pra ver que esses quatro no meio funcionam eu ainda queria ver sem três zagueiros com dois atacantes mas eu acho que o meio campo do Palmeiras deu pra ver que funciona desse jeito e que seria uma boa alternativa a partir dos três zagueiros eu ainda não tô muito feliz não porque eu eu acho que o Ituano não ofereceu muito perigo e nem ofereceria acho né então a partir dos três zagueiros acho que ainda me pega um pouco mas eu gostei do meio só só uma parada antes do Batata falar é eu acho que se for pra usar três zagueiros mesmo tem que ser três zagueiros Luan Murilo e Gomes hoje o Rocha jogou de lateral de ala que seja eu acho que o que irão dá mais assim é pra ficar colocando o Marcos Rocha como como outro zagueiro né é e o Marcos Rocha que jogou bem hoje né deu um baita lançamento no gol do Rony né é ele fez ali não comprometeu né pelo menos não comprometeu mas o Batata eu acho que ele como pode ser mais útil ele jogando dessa forma como lateral do que como terceiro zagueiro ali mano eu acho que ele joga não assim não defendendo o Rocha porque eu acho que ele vem fazendo partidas não tão boas se tá defendendo pode falar não tem problema não é que eu acho que a gente sabe que você gosta eu acho que ele jogando de ponta nessa formação é melhor do que ele jogando com três zagueiros com terceiros zagueiros eu também acho mas independente aí do que o Abel vai fazer pros próximos jogos tem uma coisa que bicho tá ficando claro e não dá pra ignorar o Aníbal não pode ser banco de reserva cara ele dá uma proteção muito forte pra defesa ele desarma pra caramba o que ele não consegue desarmar ele senta a mamona sem dó e ele pega a bola e olha pra frente cara ele faz o Palmeiras jogar e deixa o Zé soltinho deixa o Zé soltinho ou o menino também de repente é falei no problema é esse deixar o menino solto o menino não entrou muito bem não é não teve no tempo mas dentro dessa ideia vai dentro dessa ideia ele poderia até se criar porque ele ficaria solto bem vagabundão pra jogar pra frente igual ele gosta não tem tanto problema defensivo ali mas assim eu acho que o Abel ele colocou esse meio campo hoje porque ele falou assim pô o Aníbal precisa jogar o Zé eu não posso tirar do time nem fodendo e o Rios tá jogando bem também então eu vou testar isso aí e assim foi o que eu falei eu acho que pode funcionar acho que pode dar certo só precisa dar um jeito de trabalhar mais essa bola por dentro e de inserir o Veiga no jogo o Veiga é muito importante pro Palmeiras ele não pode não participar mas é o que eu falei também primeira tentativa se for manter essa ideia precisa precisa de mais tempo pra amaciar a parada e a gente ganha muita força no jogo aéreo hoje a bola parada do Palmeiras apesar das jogadinhas ensaiadas foi bastante perigosa tem jogada trabalhada pro segundo pau pra um zagueiro que cabeceia pra dentro isso aí aconteceu várias jogadas hoje acho que é uma bola preparada do Palmeiras e assim tem seus pontos tem os pontos interessantes aí acho que assim tem a chegada do Lázaro também que aí é o jogador que acho que vai facilitar a criação de jogada do Palmeiras porque ele dribla é então ele dribla ele conduz ele consegue correr também pra dar mais velocidade pro time é um cara que hoje a gente não tem e tem pra chegar talvez a esse Rômulo também é uma outra opção pro meio campo precisamos desse camisa 9 tem gente que fala que é o Elion José tem gente que fala que não é enfim tem mais reforço que precisa chegar aí e cara assim de verdade eu acho que o teste que a gente o jogo que a gente precisava mesmo ganhar aí né pra só pra zoar os outros era o São Paulo a gente já não ganhou agora o campeonato paulista cara que seja teste mesmo que sirva de teste vamos até chegar aí numa eventual final caso o Palmeiras participe dessa final vamos testando vai trocando peça vai trocando forma de jogar vamos entendendo aí o que melhor dá pra fazer e é isso cara o objetivo agora é olhar pra frente né é olhar pro segundo semestre que vai ter Libertadores vai ter Copa do Brasil vai ter um monte de coisa é isso que a gente precisa pensar agora o próximo jogo aí eu não duvido inventar muita moda é agora o clássico tem que ir com o time mais certeiro né cara mas a gente tem o Santo André também que não tá muito bem o Santo André acho que é o é o último eu sei que ele tá lá embaixo junto com o Corinthians é tem o Santo André e depois São Bernardo é então eu acho que o Santo André também vai pode ser que surja outra outro teste aí talvez tire os três zagueiros talvez o Lázaro jogue junto com o Flaco não dá pra saber né então provavelmente acho que vem outro teste aí com o Santo André com certeza vem com certeza vem e assim é a parada é que quando a gente perde um jogo como perdeu lá pro São Paulo você fica com resquícios dessa derrota por um tempo né porque é rival é não é pelo título que essa Supercopa a gente ganhou no passado e mano dane-se é pela derrota pra um rival né então fica aquele negócio aquela impressão ruim fica aquele clima de fim de festa mas assim é o Palmeiras ele ele precisa encontrar a sua forma de jogar isso é o isso é o mais importante a gente é reforçou alguns setores eu acho que agora na nossa na nossa volância ele tem um monte de opção boa tem um monte de opção legal que você dá pra montar pro meio campo é claro né precisa aí da do reserva do Veiga precisa de algumas outras situações mas o nosso ataque tá sendo reformulado né mudou bastante coisa da temporada passada pra agora não mudou pra melhor até o momento acho que mudou pra pior mas enfim é estamos trocando pneu com o carro em movimento né então por isso que eu que eu tô repetindo isso cara assim o importante agora é achar o melhor jeito de jogar né a Supercopa não ficou pra trás não quer dizer muita coisa um clássico depois de três jogos no ano os times ainda procurando aí o jeito de jogar é isso o Palmeiras precisa encontrar qual é qual é a sua cara pra esse ano e vai ser uma cara diferente do ano passado porque mudou muita coisa do meio pra frente né mas isso é o mais importante agora é e por enquanto né melhor contratação aí Aníbal né não tem até porque o Caio Paulista não entra né entrou hoje um pouquinho o Bruno Rodrigues não vamos vamos ver só sei lá quando e tem o Lázaro né que o Lázaro eu acho que vai ser uma boa contratação também a ressurreição de Lázaro a ressurreição de Lázaro ele deve estrear aí no próximo jogo né com o Santander é o nosso ataque ele tem que vir pra ressuscitar nosso ataque se Deus quiser então é isso aí né rapaziada vamos fazer aqui não vamos alongar muito pra ficar aquele vídeo aí pra galera assistir inteiro mas em breve tamo de volta aí comenta o que você achou desse estilo do vídeo pode falar o Rony entrou bem hoje é entrou fez o gol ficou um pouco impedido alguns lances eu acho eu acho que o Rony é esse tipo de jogador pra entrar no quando tiver todo mundo cansado segundo o tempo não assim a gente tinha errado mas o Carl falou de um ponto interessante eu quero que o Rony recupere aí a sua melhor fase claro acho que todo mundo quer ninguém vai torcer contra o cara mas assim hoje ele é banco cara não tem como pensar diferente né porque o Lázaro tá chegando eu acho que o Lázaro tem que chegar pra jogar não dá pra deixar esse moleque no banco é um moleque bom de bola tem que jogar e assim é o momento do Flaco não que o Flaco seja o melhor atacante do mundo mas dentre as opções que a gente tem cara pra mim tá crescendo né tá numa crescente perdeu aí o gol hoje perdeu ele sabe que não pode perder gol assim até falou lá na entrevista mas hoje ele é o é o que a gente tem de melhor ali né precisa jogar então por mais que o Rony tenha entrado bem e tudo mais às vezes tem uma coisa que me irrita no Abel é que ele sempre quer achar espaço pro Rony ele sempre quer achar espaço pro Rocha que ele insiste mas às vezes não tem como o Mike tá voando precisa jogar o Mike e o Flaco tá bem cara é o momento do Flaco que o Rony recupere que o Rony entre e faça gol todo jogo que seja importante aí pra caramba mas tem que deixar o Flaco até o momento tem que ser o Flaco é isso aí vamos ver o time que vai contra o Sotandre eu acho que provável o time mas até lá a gente fala mais né grande abraço pra todo mundo aí deixa seu like comenta que é muito importante e assista o vídeo inteiro se você parar é mancado falou rapaziada se chegou até aqui é porque já assistiu inteiro às vezes o cara vai pulando se chegou até aqui escreve aí no comentário batata fofoqueiro a gente vai saber que você assistiu até aqui aí pode comentar o que você quiser mas só escreve assim batata fofoqueiro aí você escreve o que você quiser só pra gente saber que você assistiu até aqui é assim valeu rapaziada grande abraço hum